Olá pessoal, tudo bom com vocês? No videozinho de hoje eu quero estar atualizando vocês aqui sobre o meu cacto Cefalocereus senilis, mais conhecido como cabeça de velho. Olha gente que gracinha, os bebezinhos já tá bem peludinho, olha Que lindeza, dois bebezinhos. Pra quem acompanha aqui o meu canal, eu fiz um vídeo quando eu decapitei esse cacto Porque gente, eu só tinha ele e eu queria mais mudinhas, eu queria assim, ter mais mudinhas né Aí eu andei pesquisando e vi um vídeo de um rapaz que ele fala que, no vídeo lá ele explica que só dá muda se você cortar Então assim, eu tinha muita dó de cortar né, mas como eu tava querendo muito assim mais mudinhas, então com muita dor no coração né Eu tomei coragem e cortei. E realmente gente, super dá certo, super funciona. Aí ele me deu duas mudinhas Antes dessa aqui, ele já tinha me dado duas mudinhas, que aí eu tirei, que é essa aqui ó, olha que lindão Um apodreceu e ficou esse aqui, olha que lindo gente, o bebezão, muito lindo né Então gente, dá super, super certo. Aí a parte daqui de cima eu também plantei, que é esse bonitão aqui ó Gente, e olha isso aqui gente, que coisa mais linda que tá esse sedunzinho Gente, tá maravilhoso. E ele vai florir ó, porque tá com umas bolinhas aqui ó, eu acho que ele vai florir Tá lindo né gente. Então aí, essa aqui é a parte de cima que eu plantei E ele tava muito grande, tava bem grande mesmo E ele tava pendendo sabe, ele pendia pra um lado, pendia pro outro E aí quebrou, ele quebrou Ele quebrou bem aqui ó Ele quebrou bem aqui, é que ele já cresceu um pouquinho, mas ele quebrou bem aqui ó E aí gente, eu não sei se ele quebrou sozinho ou se foi a gatinha arteira que eu tenho que quebrou Mas aí quando eu vi ele tava quebrado, aí ele quebrou bem aqui ó Aí cresceu e olha a quantidade de mudinhas que ele tem Gente, olha que gracinha Eu contei, tem sete mudinhas, é porque tem umas pequenininhas aqui atrás Mas um total de sete mudinhas Olha gente, que coisa mais linda Aí eu vou esperar crescer mais um pouquinho e vou tá tirando eles daqui Então gente, pra quem só tinha uma mudinha Olha a quantidade de mudinha que eu vou ter né E aí a parte daqui de cima eu também plantei Olha aqui, como que tá grandinho já ele Tá fofinho né, olha Tá com uma sujeirinha aqui, é porque esses dias choveu, caiu sujeirinha Mas olha que gracinha Ele tem ó, uns espinhos bem ó Vou ver se vai dar pra ver Ele tem uns espinhos, tá vendo ó Ó, no meio dos pelos Muito fofo né gente, uma gracinha É, esse aqui ó Esse aqui ele vai viajar essa semana Ele vai lá pra Santanópolis na Bahia Eu vou enviar pra minha amiga Lúcia essa semana Então esse aqui vai viajar Então pessoal, como eu tava dizendo pra vocês Dá super certo a cortar né Dá super certo Então assim, às vezes a gente tem dó né Tem dó, tem medo Mas dá certo viu gente Porque pelo menos aqui deu super certo E aí Eu tinha apenas um e vou ter vários Olha que gracinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar no like De compartilhar os vídeos Assim vocês vão tá ajudando né O canal a crescer E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Deixe um comentário bem bacana Um beijo enorme no coração de todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Um beijo enorme no coração de todos